T.L. Divulgações. Simplesmente o melhor. Vai malandra, você tá louca pra mexer esse bumbum? Vai malandra, você tá louca pra descer até o chão? Ou tá pedindo, esse swing tá gostoso meu irmão? Ou vê se aguenta, e a pegada é do baile é do negão? Joga pra cima, vem! Vai malandra, você tá louca pra mexer esse bumbum? Vai malandra, você tá louca pra descer até o chão? Vai, vai! Essa malandinha aí! O barulho é esse, brother! Vai malandra, você tá louca pra mexer esse bumbum? Vai malandra, você tá louca pra descer até o chão? Ou tá pedindo, esse swing tá gostoso meu irmão? T.L. Divulgações. Ou vê se aguenta, e a pegada é do baile é do negão? A pegada é minha, vê se vem! Ou vai malandra, você tá louca pra mexer esse bumbum? Vai malandra, você tá louca pra descer até o chão? Vai malandra, você tá louca pra descer até o chão? Ou vai malandra, você tá louca pra mexer esse bumbum? Ou vai malandra, você tá louca pra descer até o chão? Eu pegada é do baile, não via! Ruiz Amadeus 3 R R R Transcrição e Legendas Pedro Negri